Don Don Degueridon Don 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 Degueridon Don Don Degueridon Don Don Degueridon Don Degueridon Don Don Degueridon Don Degueridon Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolho Acho que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não Tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Janta treinar Cê pode vir mas vem agora Me enrola, rebola, na hora de Embora cê chora Me enrola, rebola, na hora de Embora cê chora Não sei mais Onde Já que A noite foi Não sei mais Onde Já que A noite foi Nossa 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 A noite foi Nossa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais, onde ir, de aqui, a noite foi Não sei mais, onde ir, de aqui, a noite foi Não sei mais, onde ir, de aqui, a noite foi Eu não sei mais, onde ir, de aqui, a noite foi Música A party don't start till I walk in Música 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 Música